BILIAR Então é só ficar de ouvidos ligados. Me avise se ouvir alguma coisa sobre Coringa. Claro que sim, Sr. Kent. Mas... qual deles tem uma porção de Coringas por aqui? O que é ele? Ei, Docinho, venha com vocês. Na sua outra rodada. O que é ele? Já faz um bom tempo, Bingo. Ouvi dizer que seu chefe, Carline, foi substituído. Precisamos conversar. Vamos aqui. Peguem-no! Eu não sei. Honestamente, eu não sei dele desde que se tornou o chefe. Eu não quero nada com esse palhaço. Já chega. Acho que já tem suas respostas. Não, não. Ouvi dizer que você era louco, mas não que era estúpido. Bruce Wayne. Você espiou. Eu não quero justiceiros em minha cidade. Vai se livrar de mim. Assim que encontrar o Coringa... Isso pode não ser tão rápido assim. Mas não vai demorar muito, vai? O Coringa tem mais dez quilos de onde vem isso. Achei que gostaria de saber. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Vamos lá.